Oi, eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e no programa de hoje a gente vai falar sobre um ingrediente que é super coringa aí na alimentação vegana e vegetariana, que é o grão de bico. O grão de bico ele serve pra base de várias coisas, ele forma pastinhas super cremosas, que inclusive eu vou te mostrar aqui hoje, massa de quiche, massa de torta, ele é super versátil, então a gente vai ter um programa totalmente dedicado a ele, porque ele merece. O Romus parece um alimento super democrático, como eu te falei, né, porque ele agrada a todo mundo, mas ele tem uma grande briga no Oriente Médio. E eles levam a sério essa disputa. O Líbano já até processou Israel, acusando ele de apropriação cultural, porque diz que Israel fala que o Romus é dele, mas que na verdade é libanês. E essa briga não fica só entre os dois. A Síria, Palestina, Turquia e chega até no Egito a briga pela patente do Romus. Também essa pastinha aí conquistou o coração do mundo inteiro. Todo mundo quer levar aí a sua patente nela, dizer que é um alimento originário do seu país, mas a gente sabe que é um alimento árabe. Eu até conversei com a Sandra Papacapim, que morou já na Palestina, inclusive eu recomendo muito o perfil dela, perguntando se ela tinha alguma coisa mais evidente aí pra gente poder comprovar a origem, e ela falou que não sabe, que sabe-se mesmo que é um alimento árabe, ainda mais pelo nome. Então a gente vai seguir aqui dessa forma. Não tenho um país pra falar pra vocês, mas a gente sabe aí dessa disputa, sabe que veio deles e sabe que é maravilhoso. E aí